Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Cris, seja bem-vindo ao meu canal se você não me conhece, eu me chamo Cris, sou criador do canal HolyTrader e aqui a gente divulga vários conteúdos gratuitos, ok? Nós também temos aí nossa mentoria que a gente inaugurou na semana passada e a gente está iniciando nessa próxima semana, se você quiser saber mais é só clicar no primeiro link que vai estar todas as informações da mentoria. Bom, vamos para o vídeo, fiquei devendo aí o vídeo de sexta-feira do nosso rompimento de pivô, mais um dia de gain, tanto no mini índice quanto no mini dólar, ok? Nós vamos passar aqui então um pouquinho do conceito do que é um rompimento do pivô, tá? Vamos lá, vamos abrir o nosso point to fix para nos auxiliar aqui para a gente te explicar, ok? Vamos lá então. Basicamente o pivô ele é um movimento de impulsão, um movimento menor de correção e um outro movimento de impulsão, ok? Onde que um movimento de impulsão é maior que o movimento de correção, a correção é bem menor, tá? E ele tende a corrigir nos níveis de Fibonacci, beleza? E esse movimento ele tem de ser a replicada aqui, tá? Normalmente é a onda A, B, C, ok? E o que que a gente espera com esse movimento? Um rompimento desse topo aqui, tá? Para a gente pegar pelo menos metade dessa pernada aqui de baixa também, tá? Nessa pernada de alta aqui, pelo menos uma metade, porque às vezes a gente consegue antecipar alguns movimentos, né? Se a gente tiver uma view up, uma média móvel passando aqui, né? Onde que se eu tiver um, digamos assim, um candlestick martelo, se você gosta de leitura de candlestick, né? Com o volume aqui embaixo, né? Nos confirmando todas essas entradas, a gente consegue pegar uma entrada antecipada no rompimento de pivô. Mas isso é uma história para outro vídeo, né? O que eu quero mostrar agora mesmo é o rompimento do pivô. O pivô é isso aqui, né? Então a gente tem esse rompimento dessa região aqui, tá? Desse topo aqui, a gente tem esse rompimento aqui, ó. Perceba que o mercado andou depois que ele rompeu, ok? Lógico que isso aqui é só um exemplo, ok? O mercado no dia a dia, eu já vou mostrar aí, tá? Não é tão bonitinho assim quanto no desenho. Beleza? Então a gente tem aqui então a cabeça do pivô, exatamente aqui é a cabeça do pivô, movimento de impulsão, correção e outro de impulsão, tende sempre a replicar essa pernada aqui, tá? Esse próximo movimento de correção. E é aqui que a gente extrai nosso lucro, é nessa pernada aqui, ó. Nessa região que a gente extrai o nosso lucro, ok? Mas como extrai o nosso lucro nessa região, Cris? Vamos lá. Primeiro a gente tem que ter a confirmação do rompimento do pivô, certo? A partir dessa linha aqui, ó, que ele rompeu essa linha aqui, tá? A gente tem um rompimento. Porém, muitas das vezes até tem pesquisa que falam que 90% dos rompimentos é falsos e realmente a gente tem que saber ler bem um rompimento pra ver se realmente ele é verdadeiro, ok? Então como que a gente faz isso? A gente faz, então, uma leitura como eu vou te mostrar agora, tá? O candle que rompe aqui, né? Porque a gente tá num gráfico de candlestick e até o momento essa estratégia eu só consigo visualizar ela que ela funcione de fato no gráfico de candlestick. Se você migrar pra Renko, né? E conseguir fazer com que essa mesma lógica que eu tô te passando agora aqui funcione, deixa aí nos comentários, né? Pra gente saber como é que foi, ok? Tá? Então basicamente esse candle que rompe, ele tem que romper pelo menos 50% do seu corpo real, ok? Tem que ficar acima dessa linha aqui, dessa região do rompimento, ok? Tem que ficar. E lá embaixo a gente tem que ter a confirmação do volume. Perceba que aqui embaixo a gente tem uma média de 20 e o volume. Aqui no Trid Trader é o volume vol, tá? No Profit Chart é o volume financeiro, ok? Com uma média de 20. O que que essa média de 20 faz? Ela calcula todos os 20 que andam pra trás e vai plotando a média, né? Conforme vai aparecendo aí a movimentação do mercado e o volume dele, ok? E qual que é a sacada aqui, ó? Quando a gente entra num rompimento... Opa, esse pivô ficou horrível. Quando a gente entra num rompimento de pivô aqui, a gente precisa ter aquela confirmação do candle, né? 50% do corpo, né? Lembrando que o corpo é esse diâmetro aqui, né? É daqui até aqui. Se tiver pavio, não considere. É o corpo. Tem que ser o corpo, ok? E lembrando que pavio estrela não é considerado, tá? Não é considerado por quê? Porque o pavio normalmente das estrelas, né? Estrela cadente é um nome de um tipo de candlestick, ok? Se você sabe o que que são esses candlesticks, deixa um comentário aí também, ó, conheço os candlesticks, tá? Mas aqui basicamente o que que acontece? Você tem que saber ler o preço, né? Porque um candle nada mais é que a movimentação do preço, como que foi a briga daquele preço, né? Então você precisa ser expert em ler o candle também, ok? Tá? Então aqui a gente tem muito mais gente vendendo do que gente empurrando pra cima. Isso aqui nada mais é, esse pavio nada mais é que um candle vermelho, né? E esse pavio aqui, esse restante aqui é o candle verde, digamos assim, se fechou verde, né? Então aqui, quem que ganhou, né? O jogo nesse determinado tempo? Porque a gente tá no gráfico do mini índice, na verdade o mini dólar aqui, tá? De 5 minutos. Então a gente tem muito mais vendedor ganhando, né? Nesse exato momento do que os compradores, tá? Então a gente tem que fazer essa leitura, tá? Rompeu aqui, tem que ser um candle bonito, que tem a metade do seu corpo pra fora desse rompimento. E lá embaixo tem que dar o volume acima dessa média de 20. Ó, perceba que a gente tem volumes acima da média de 20. Tem que ser assim o candle que rompeu, ok? A partir desse momento a gente pode fazer uma compra, né? Buscando aí 300 ou 400 pontos no mini índice e de 6 a 12 pontos no mini dólar, ok? Então a gente também tem o pivô de baixa, esse aqui é o pivô de alta porque ele está indo para cima. Esse aqui é o pivô de baixa porque a cabeça do pivô dele fica embaixo e a cabeça do pivô de alta fica em cima. Então ela é rompida aqui, a gente tem o pivô de baixa confirmado. Aqui ela é rompida, a gente tem o pivô de alta confirmado, ok? Então, basicamente a lógica é a mesma para operar um pivô de baixa, né? Tem que ter o candle abaixo dessa região aqui com o seu corpo 50% e lá embaixo tem que dar volume, ok? Vamos para o gráfico agora, para o gráfico do mini dólar e depois a gente vai para o gráfico do mini índice. Então nós tivemos um caso atípico, né? No mini índice, no mini dólar na sexta-feira, né? Onde que o pivô que rompeu no mini índice foi para cima, né? Foi um pivô de alta e no mini dólar também foi um pivô de alta. Depois o mini índice voltou a corrigir e foi para baixo. Aí assumiu toda aquela correlação de índice descendo e dólar subindo, né? Mas vamos lá. O que a gente tem que identificar? Tem algumas regras que a gente tem que seguir, ok? E são elas. A primeira regra é que a gente só faz o cálculo do pivô, no caso, do primeiro pivô do dia, tá? Isso é fato, ok? A gente só vai operar o primeiro pivô do dia, tá? Existe um segundo pivô, mas esse segundo pivô eu vou deixar para um papo lá dentro da mentoria, onde eu vou me aprofundar mais nos conteúdos, ok? Mas aqui a gente tem que fazer o seguinte. Aqui é a abertura do dia 9 de abril, que foi sexta-feira, tá? A gente tem que pegar das 9 até as 10 ou 10 e meia, tá? É até aqui o nosso ponto máximo para calcular o pivô, tá? O pivô tem que se formar basicamente assim. A gente calcula ele aqui e aqui. A gente traça duas linhas, tá? Rompeu essa linha aqui, a gente tem que aguardar o quê? Tem que aguardar, então, todas aquelas confirmações. O candle que rompeu tem que ter seu corpo 50% acima dessa região, com o volume lá embaixo, beleza? Vamos ver onde é que está o nosso pivô aqui, então. Eu vou desenhar ele, tá? A gente tem a mínima, né? Porque aqui é as 9 horas. A gente tem 10, né? Digamos que foi aqui. Então, a gente tem aqui, ó. Basicamente aqui, tá? A gente tem aqui o nosso pivô. Vamos ver aqui, ó. 10 horas, 10 horas. Basicamente aqui, ó. Nossa marcação seria aqui, tá? Seria aqui e seria aqui, tá? Eu vou utilizar a ferramenta do Trid porque ela é melhor. Porque o Profit... O Profit... Não, a gente está usando o Trid aqui, né? Porque o Punch Fix, ele... A gente apaga aqui e acaba sumindo todas as marcações, né? Lógico, porque a gente apagou. Tá? Eu vou pegar a minha linha aqui, meu triângulo, tá? Meu retângulo, na verdade. E vou traçar. Mínima com máxima até as 10 horas ou 10 e meia. Tá? Eu poderia até fazer isso aqui, ó. Poderia até botar ele aqui. Tá? Então, eu vou botar em branco aqui pra ficar mais visível, tá? Churibola. Tá aqui a nossa máxima e a nossa mínima. Mínima é embaixo, máxima é em cima. Beleza? Vamos lá. Agora, com esse caixote... Isso aqui é um caixote, tá? A gente... Traçando esse caixote, a gente sabe que aqui dentro a gente não faz operações. Tá? A gente nunca faz operações aqui dentro. A gente espera o mercado definir se ele vai pra cima ou se ele vai pra baixo. Essa zona aqui é uma zona de acumulação. Muita grana tá sendo acumulada aqui pra do nada estourar pra cima ou pra baixo. Ou fazer falsos rompimentos e voltar e o dia inteiro ficar assim. Acontece. Ok? Mas é por isso que a gente faz os estudos e a gente entra somente naquelas confirmações que eu falei no começo. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Ó, a gente já tem um pivô traçado. Ó. Tá? Então, aqui a gente tem o nosso pivô. E aqui a gente tem a nossa mínima, a nossa máxima, a cabeça do pivô, que a gente precisa guardar o rompimento real com o volume, com o candle que rompeu acima dessa linha aqui. Tá? Então, aqui o mercado foi, não conseguiu, foi, voltou, rompeu. Rompeu nesse candle aqui. Vamos aproximar um pouco mais agora pra ver o que aconteceu. Ó, a gente vai aproximar um pouco mais aqui. E a gente percebe que o candle que rompeu, rompeu com 50% do seu corpo acima dessa linha. Tá? Então, ele rompe os 50% do seu corpo acima dessa linha. Esse pavio pra mim não interessa nada. Porque o corpo do candle é maior que o pavio. Agora, se o pavio é maior que o corpo do candle, não entra. Por mais que ele fechou acima, não entra, tá? Porque é roubada. Você tem que saber ler o mercado. Tá? Então, o que a gente pode fazer agora? A gente tem que, a gente já tem a primeira confirmação. Que é o corpo do candle rompeu acima dos 50%, né? Daquela linha ali. Que é a linha do pivô que a gente traçou. A gente tem que só saber se esse candle que rompeu tem volume. Tem volume? Tem volume. Acima da média. Um pouquinho acima, mas tem volume. Tá? Outra coisa. Viu up passando embaixo. Média de 20, média de 9. Calçando preço embaixo. É uma compra aqui nessa perda dessa máxima desse candle. Tá? Buscando quantos pontos? 300 a 400 pontos. Na verdade, aqui é um mini dólar, tá? Então, é de 6 a 12 pontos, tá? Mini dólar de 6 a 12 pontos. Eu acho que deve ter dado, né? Vamos ver quantos pontos deu aqui? Deu 19 pontos. 20 pontos, digamos. Você é lógico que você não vai pegar sempre tudo, né? Você vai botar um alvo. Se eu tô falando pra você que é de 6 a 12 pontos, pelo menos faça uma parcial em 6 pontos, puxa pro zero e deixa ir lá batendo os 12 pontos. Foi o que aconteceu. Se você tivesse feito isso, ó, teria dado gain. Na primeira pancadinha aqui que eu rompei o candle aqui, ó, poderia ter entrado aqui, ó. Já dava os 6 pontos, tá? Então, no mini dólar nós tivemos um gain. Mais um gain, né? A gente não toma loss nessa estratégia faz uma semana, tá? Então, vamos lá. Vamos pro mini índice agora. Vamos ver o que que aconteceu no mini índice, tá? Vamos ver o que que aconteceu no mini índice, tá? Ó, vamos lá. A gente tem que pegar a máxima, né? A máxima é essa aqui. E a gente tem que pegar a mínima até as 10, tá? A mínima até as 10 é essa aqui. Perceba que aqui ele meio que fez um pivôzinho de baixa. Se você tem outro tipo de visão, que até eu tenho esse tipo de visão, né? Que é uma análise técnica um pouco mais apurada, eu teria feito uma venda aqui, tá? Buscando aí um alvo de Fibonacci, o primeiro alvo, por exemplo, ok? Então, aqui teria dado um gain, mas essa não é a nossa estratégia. Nossa estratégia é a traça máxima mínima até as 10 ou 10,5, tá? 10,5 não deu uma mínima menor que essa. E também não deu uma máxima maior que essa. Senão, nós teríamos traçado aqui. Mas não deu, tá? Então, vamos botar a filhamento do caixote aqui. Vamos lá. Mínima. E lá em cima a gente ajusta a máxima. Vamos pintar de branco essa linha. E agora aqui, a gente vai ver o que que aconteceu no mini índice. Lembram que eu falei que ele rompeu pra cima também? O pivô, tá? E depois ele veio corrigir porque ele sentiu a pressão. Quem mandou na jogada aqui foi o dólar. O dólar seguiu em alta. E o índice tentou seguir na mesma alta e não deu certo, né? Vamos lá. Vamos fazer análise aqui agora. Esse candle não rompeu. Esse candle rompeu. Digamos que ele não rompeu, né? Com 50% do seu corpo. Mas deu um baita de um volume lá embaixo, né? Então, tem que ficar ligado porque provavelmente esse candle pode ser um candle sinal lá na frente, tá? Então, vamos lá. Esse cara aqui pra mim, ele não entra no meu operacional. Ele não rompe, tá? Ele rompe a linha, mas não com a nossa regra de 50%. Então, cancela a compra aqui, tá? Não teve compra aqui. Então, o mercado voltou pra baixo. Ficou chulhando aqui nessas médias e tal. Até ele fez um pullback em cima da média de 200, né? Existe já o operacional de pullback na média de 200, tá? E isso tudo eu vou estar ensinando dentro da mentoria também, tá? Vamos lá. Então, esse cara aqui, ele rompeu, mas não é o nosso padrão de sinal pra entrada, tá? Voltou. Esse cara não rompeu. Até que rompeu aqui e fechou fora. Mas não... Fechou com 95% pra dentro, né? Dessa região. Dessa região aqui, dessa linha. Então, qual foi o próximo? Foi um martelinho, tá? Vamos ver se esse martelinho deu volume? Ó. Temos um, dois, três. Temos esse, 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 esse. Tá? Ele até que não deu volume, mas o próximo já deu. Você poderia ter entrado nele ou nesse aqui. Mesmo entrando em qualquer um dos dois que fechou dentro, você também tem que fazer uma leitura antes, tá? Que nesse momento aqui, olha o tamanho do pavio empurrando pra cima, né? Maior que esse corpo aqui. Mas aqui embaixo já tá dando volume. Tá? Aqui, exatamente aqui foi a minha entrada, tá? Eu fiz a minha entrada aqui e busquei 300 pontos. Ok? Eu sempre busco um alvo de 300 pontos. 400 também dá. Mas às vezes ele chega em 390 e daí ele volta pra baixo, né? Então é muito ruim isso. Então definir. Eu entro um pouquinho mais pesado com a minha mão e pego 300 pontos. E os 300 pontos é certo, ok? Vamos ver quantos pontos deu? 300, vamos lá. Ó, 400. Deu 400 pontos. Então, mais um gain aí pro dia de sexta-feira, né? Dia 9 de abril, tá? Então teve mais um gain, tá pessoal? Então eu vou ficando por aqui, tá? Se você ainda não faz parte da nossa mentoria, nós estamos iniciando essa semana. Na verdade, hoje eu já estou gravando alguns vídeos pra soltar lá na área de membros do YouTube, ok? Como eu disse, aqui embaixo vai ter os links, né? Vai ter o link da mentoria. Se você quiser saber mais, é só acessar esse link. Lá vai ter todas as informações. Tá? Aqui no canal também já tem alguns vídeos explicando sobre a mentoria. Tá? Se você ainda não conhece o nosso Instagram e nosso Facebook, né? A gente tem também essas mídias. Aqui embaixo na descrição do vídeo estão todas elas. Vai lá e nos siga. Lá também a gente tem uma comunicação um pouco mais rápida, né? Do que no próprio YouTube. Por mais que eu estou me mantendo bastante ativo agora aqui, né? Focando bastante em produzir bastante conteúdo pra vocês aí de graça, tá? 100% de graça. A única coisa que eu cobro, então, é a minha parte da minha mentoria. Onde que eu tenho que me esticar um pouco mais pra produzir um conteúdo um pouco mais aprofundado, tá? E a mentoria, ela custa um doente por mês pra você aí, né? R$29,99. Não vai fazer nem cosca na sua carteira. Até com o nosso setup de Renko você já paga essa nossa mentoria, né? A gente tem um setup Renko aqui no canal. Pesquisa aí nas playlists e você vai achar ele. Ele é muito assertivo, tá? E também nós temos o nosso canal do Telegram. Eu te convido pra entrar lá no nosso grupo do Telegram dos alunos, né? Das pessoas que já estão nos seguindo aqui no YouTube. E lá a gente dá toda a assessoria e suporte pra você. E principalmente você que está iniciando agora, né? Se quiser ter um pouco mais de conhecimento, ter um pouco mais de contato com quem já está um pouco mais avançado, Entra aí, cara. Cai pra dentro desse grupo do Telegram, tá? Eu vou ficando por aqui, tá? E valeu! E valeu!